Olá a todos! Este tutorial pretende ajudar a determinar o olho dominante ou diretor. O corpo humano é simétrico, mas apesar disto o cérebro dá preferência a um dos lados para executar determinadas funções. Por exemplo, cerca de 90% da população mundial é destra, ou seja, o lado direito do corpo é favorecido em relação ao lado esquerdo para executar algumas tarefas. Também ao nível dos olhos, o cérebro prefere um deles em detrimento do outro. Este é o olho dominante ou o olho diretor e é importante cada atirador saber qual é o seu para maximizar a sua performance. Existem várias formas de determinar o olho dominante. A mais comum consiste em esticar os braços com as palmas das mãos para a frente e unidas de forma a que o espaço entre os indicadores e os polegares formem um triângulo. Através do triângulo formado por ambas as mãos deve-se focar um objeto a 3 ou 4 metros de distância com ambos os olhos abertos. De seguida deve-se fechar um dos olhos alternando depois com o outro. Ao fazer este teste é possível verificar que o objeto focado através do triângulo permanece visível e no sítio ao fechar o olho não dominante e desloca-se ao fechar o olho dominante. Em cerca de 2 terços da população mundial, o olho dominante é o direito. Se o olho dominante for coincidente com os membros dominantes, o atirador tem o trabalho facilitado, tendo apenas que disparar como se sente mais confortável. Em alguns casos, nos quais eu me incluo, o atirador é destro, mas o olho dominante é o esquerdo ou vice-versa. Nestes casos, o atirador tem que experimentar várias formas e posições de tiro para tentar perceber como consegue os melhores resultados. No meu caso particular, na maioria das situações, disparo como destro, usando o olho esquerdo para as armas curtas e o direito para as armas longas. Por vezes, também disparo como canhoto, usando o olho esquerdo e conseguindo uma melhor imagem de miras, mas não se notam grandes melhorias nos resultados ao usar este método. Apesar de no meu caso particular não se notarem grandes diferenças nos resultados, considero muito importante que cada atirador conheça o seu olho dominante e caso este seja diferente dos seus membros dominantes, faça várias experiências para encontrar a forma de disparo que lhe permite os melhores resultados. Peço-vos que partilhem a vossa experiência relativa a este tema. Espero que tenham gostado deste tutorial. Se gostaram, por favor cliquem no botão gosto e partilhem nas vossas redes sociais. E lembrem-se, não se deixem apanhar. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto